Ontem à noite, próximo das 23 horas, um acidente entre uma moto e um veículo, além de deixar uma pessoa ferida, teve um início de confusão. O acidente de trânsito foi no entroncamento entre as ruas Tapir e Avenida Brasil, envolvendo uma BMW e uma motocicleta. Com abatido, o condutor da moto sofreu alguns ferimentos, sendo encaminhado ao hospital com suspeita de fratura no fêmur. Durante o atendimento do SEAT do Corpo de Bombeiros, um dos envolvidos no acidente estava exaltado com a situação e se mostrou bastante agressivo. A polícia militar foi acionada no local. Nos foi relatado que uma moto estava subindo pela Avenida Brasil e um veículo BMW estava subindo pela rua Tapir. Esse veículo colidiu com uma motocicleta. Houve uma vítima. Essa vítima foi encaminhada para o hospital. Ele, a princípio, está com sinais de embriaguez. Não temos a certeza se ele vai ser conduzido ao batalhão, ao terceiro batalhão, para fazer o etilômetro. Então, conforme for constatado o etilômetro, se ele fizer o etilômetro ou não fizer, ele vai ser encaminhado para a delegacia porque houve uma vítima. A vítima, a princípio, nós soubemos, houve fratura, uma fratura grave na região da perna, fêmur. Então, ele é um, digamos assim, não corre risco de morte, mas, porém, a perna dele está bem lesionada. O homem nervoso chegou a ameaçar um dos socorristas. O princípio que nos foi relatado pelo cabo do corpo de bombeiro é que ele ameaçou o bombeiro e se dirigiu até o carro, a princípio, fazendo sinal que ia pegar algum objeto para atacar o bombeiro. Mas isso não foi confirmado. Nós entramos no carro, fizemos uma revista e não achamos nenhum tipo de arma. Tanto a moto quanto a BMW foram liberadas do local pela polícia militar.